Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Que estejam todos bem, com a graça de Deus. Pessoal, hoje eu vim trazer pra vocês essa novidade, ó. É uma novidade, não tem ainda aqui no YouTube. Eu fico muito carinho e eu espero que vocês gostem. Fica bem linda, ó. Essas cestas pra vocês estarem decorando aí a cozinha de vocês, no cantinho da casa de vocês. Eu passei o passo a passo tudo bem explicadinho pra vocês. Aqui eu fiz com o barbante porque eu queria com essas cores, que fica bem bonita a nossa cesta. Aí eu fiz aqui com o barbante 6. E as frutas, eu explico tudinho pra vocês, as que tem aqui e a que não tem. Mas vocês podem fazer aí frutas, legumes que tem aí no YouTube. E tá fazendo aí a cesta de vocês. Então eu espero que vocês gostem mais dessa aulinha. Deixe seu joinha, seu comentário, que é muito importante pro crescimento do nosso canal. E agora vamos lá a nossa lista de materiais e em seguida ao nosso passo a passo. Eu vou passar aqui pra vocês os materiais que eu usei. Eu usei aqui o barbante 6. Usei esse fio Duna. Se vocês não tiverem o fio Duna, vocês podem usar o barbante 4. Só que aqui eu usei o fio Duna. Eu achei que ele fica bem bonito com esse fio aí, né? 100% algodão. 590 o tex dele. E pode usar a agulha 3, a 2,5. Eu vou usar aqui a agulha 3. Uma tesoura. Vou usar aqui um pouco de linha de seda, ó. Pra gente costurar a alça da cestinha. E uma agulha de costura. Aí aqui eu vou precisar de enchimento. Pra fazer a alça da minha cestinha eu vou usar esse fio aqui, ó. Esse pedaço aqui é daquelas cadeiras de balanço. Mas se vocês tiverem outro aí que vocês consigam fazer a alça da cestinha, vocês fazem. E a medida aqui eu não medi não. Vocês podem ver aí a altura que vocês vão fazer. Aí vocês veem aí o ponto que vocês vão usar. Eu já vou mostrar o meu aqui pra vocês. Aí vocês usam. Aí aqui eu amassei ele um pouquinho, ó. Aqui com alicate assim, ó. Pra mim fazer uns furinhos aqui pra me costurar. Eu vou costurar lá na minha cestinha. Ó, vocês fazem assim. Mas vocês podem usar outra coisa que vocês tiverem aí. Porque nem sempre o que eu tenho aqui vocês não tem aí. Aí vocês não vão deixar de fazer. Vocês usam outro material que também dá certo. Aí eu fiz com o barbante 6. Mas vocês podem fazer com o fio de polipropileno. Porque eu fiz um aí e também dá certo. Só que com o barbante ela fica mais firme. E fica mais bonito. Por isso que eu usei o barbante 6. Aí aqui, ó. Eu usei esse pote aqui, ó. Eu acredito que vocês tenham aí na casa de vocês. Só que o meu eu cortei, ó. Que é isso aqui que tá aqui dentro. Cortei ele aqui, ó. Quando a gente corta ele fica assim mais molinho, ó. Mas não tem problema. Porque depois que a gente colocar na cestinha. Ele não vai ficar assim, não. Aí eu cortei aqui, ó. Nessa marquinha aqui, ó. Tirei só essa partezinha aqui. Só pra ficar menor mesmo. Aí eu vou usar um lacinho pra decorar. Vocês decoram aí também como que vocês quiserem. Vou usar a cola quente. As frutas. Eu vou mostrar aqui pra vocês as que eu vou usar. Eu vou usar essas frutas aqui, ó. A gente já tem aqui o passo a passo do morango. A gente já tem aqui o caju também aqui no canal. Temos a banana. E temos também a berinjela. Aí vocês fazem, ó. Essas quatro aqui eu já tenho aqui no canal. Aí vocês podem fazer melancia, ó. A pera. A abacaxi. A laranja que eu fiz aqui. Aí vai ficar a critério de cada um. Vocês podem misturar. Juntar aí as frutas e os legumes do jeito que vocês acharem melhor. Aí as folhinhas também tem, ó. Que são essas folhinhas aqui, ó. Só que aqui eu fiz com o fio Duna. Mas lá no passo a passo do morango. Eu ensinei a fazer essas folhinhas aqui. Aí vocês vão lá e vai as folhinhas. Eu mostrei seus materiais. Eu vou tirar meus materiais aqui. E eu volto pra gente começar. Aqui eu furei, ó. Que é pra ficar mais fácil pra gente costurar. Aí agora eu vou cobrir ele aqui. Fazer pontos baixos. Porque aí a gente já vai costurar lá na cestinha. Só vou fazer assim, ó. E como a gente faz, ó. Em outras peças. Outro laço aqui, ó. E aqui vai fazendo pontos baixos. Até chegar lá no final. Ajusta os pontos. E vai fazendo pontos baixos. Mas isso aqui vocês também podem enrolar e passar cola. Eu tô fazendo assim, mas vocês podem ir enrolando e passando cola. A cola de silicone. Ou até mesmo a cola quente. É até mais fácil. Só que o meu eu fiz assim. O outro e isso aqui eu vou fazer assim também, ó. Vai fazendo pontos baixos, ó. Até cobrir toda aqui. Agora eu vou vir aqui, ó. Já cobrir. Eu vou costurar aqui, ó. Aqui vocês podem prender. Aqui vocês podem prender. Pode... Vim aqui, ó. Colocar um negócio aqui pra segurar. Pra vocês costurarem o primeiro lado. Eu vou costurar o meu aqui, ó. Coloquei aqui o alfinete pra segurar desse lado. E vou costurar esse lado aqui, ó. Onde eu fiz os furinhos. Aqui vocês conseguem costurar sempre sem furar. Porque ela é mole, tá vendo? Segura aqui e vai costurando. E eu vou costurar aqui a minha e eu já volto. Tá pronto aqui, ó. Costurei. Assim, ó. Aí isso aqui não vai aparecer, não. Não tem problema, não. Fica assim. Agora vou reservar aqui, ó. Vocês podem ver que fica bem bonito, tá vendo? Fazendo com essa linha. Vou reservar aqui e a gente vai começar a fazer a nossa cestinha. Vou aqui pegar o meu barbante seis. Vou fazer aqui o anel mágico. Eu só envolo aqui no meu dedo, ó. Entro. Pego aqui o meu barbante e puxo. Subo aqui três correntinhas. Vou trabalhar aqui dezesseis pontos altos. Trabalhei aqui dezesseis pontos altos. Vou fechar aqui já meu anel mágico. Vem fechado. E já vou cortar. Fecho aqui com um ponto baixíssimo. Subo aqui três correntinhas. E vou fazer aqui aumento pra todos os pontos. Vou fazer aqui dois pontos altos. Pra cada ponto da carreira anterior. Por toda a volta aqui na minha carreira. Entro no ponto e faço dois pontos altos. Pra cada ponto. Fazendo aqui aumento em todos os pontos. Cheguei no final da carreira. Vou fechar com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Vou começar a próxima carreira. Vou fazer três correntinhas. Vou vir no mesmo ponto. Fazer um ponto alto formando um aumento. Vou no próximo ponto. Que é aqui no pé das três correntinhas. Faço um ponto alto só. No próximo ponto. Eu trabalho dois pontos altos. No mesmo ponto. E essa vai ser a sequência da nossa terceira carreira. Um ponto alto só. E dois pontos altos juntos. Desse jeito por toda a volta. Até finalizar essa terceira carreira. Finalizada aqui a terceira carreira. A gente agora vai começar. Fazer as carreiras da altura da nossa cestinha. Então aqui eu faço três correntinhas. Não vai ter mais aumento nem diminuição. Vai ser só pontos altos. Então vou começar essa primeira carreira aqui. Pegando aqui só uma argola do ponto. Que é a de dentro. Tem essa daqui e tem essa de dentro. Vou pegar só a de dentro. E faço o ponto alto. E assim eu vou fazer por toda a volta aqui. Pegando a argola de dentro do ponto. E fazendo o ponto alto. E depois a gente vai precisar trabalhar nessa carreirinha de argola. Que vai ficando aqui fora. Chegando aqui no final da carreira. Fecho com um ponto baixíssimo. Fica assim ó. Eu vou precisar aqui de seis carreiras. Para dar a altura. Então aqui eu já fiz a primeira. Eu vou fazer mais cinco carreiras. Aí eu volto com vocês ó. Só fazer três correntinhas. Agora pega normal no ponto. Pegando aqui as duas argolas. E fazendo o ponto alto. Aí é fazendo uma carreira. Finalizou começa a outra. Só trabalhando um ponto alto para cada ponto. Até completar aqui as seis carreiras. Então vou completar aqui as minhas seis. E aí eu volto com vocês. Trabalhar aqui as seis carreiras de ponto alto. Como eu falei para vocês. Agora aqui a gente vai fazer três correntinhas. Vou vir aqui no mesmo ponto e fazer um aumento. Laço. Vem aqui ó. Vou pegar somente essa argola aqui do ponto. Porque essa aqui que vai ficar dentro. É onde a gente vai costurar. Depois a outra parte da cestinha para fechar. Pego só uma. Faço um ponto alto. Vou no próximo. Pego só uma aqui ó. Lá de fora. Faço um ponto alto. E vai ficando essa aqui dentro. Então aqui eu fiz. Dois pontos juntos. Fiz dois só. Agora eu vou fazer dois juntos. Pego aqui a argolinha de fora. Faço dois pontos altos. E assim eu vou fazer por toda a volta aqui da minha cestinha. Laço. Pego aqui a argola de fora do ponto. E faço dois pontos altos. Um para cada ponto. Porque depois a gente vai fazer uma base. Aí a gente usa essas argolinhas para costurar. Que vai ser essa mesma base que a gente fez aqui ó. Com três carreiras. A gente vai fazer ela para costurar dentro. Então vou fazer aqui essa carreira e eu já volto. Fiz aqui por toda a volta. Ficando assim ó. Essas argolinhas. Por dentro. Agora eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. E essa carreira que eu vou fazer aqui. Vocês podem fazer com o verde se vocês quiserem. Aqui eu faço três correntinhas. Volto no mesmo lugar. Vou fazer aqui. Dois pontos altos. Vem aqui ó. Vou pular dois. Fazer um ponto baixo. Feito o ponto baixo. Eu fiz duas correntinhas. Volto no mesmo lugar. Faço dois pontos altos. Pulo dois. Prendo com um ponto baixo. Vai ficando assim ó. Por toda a volta. Vou fazer essa carreira de ponto tombadinho aqui. Feito aqui ó. Por toda a volta. Fiz aqui o último. Vou vir aqui. Fechar aqui com um ponto baixíssimo. A correntinha. Vou cortar aqui. Agora a gente vai vir aqui ó. Nessas correntinhas que ficou. Vira assim que fica mais fácil. Vou prender meu barbante aqui nessas argolinhas. A gente vai trabalhar nessas argolinhas. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. E vou fazer aqui. Três correntinhas. E vou entrar aqui nessas argolinhas. E vou fazer um ponto baixo. Em cada argolinha aqui. Um ponto baixo não. Um ponto alto. Um ponto alto em cada argolinha. Por toda a volta. Um ponto baixo. Fio aqui pra começar. E as correntinhas. Aí vou fazer aqui ó. Dando a volta. Vou pegando aqui a argolinha do ponto. Que foi aquelas que a gente deixou. E vou fazendo um ponto alto. Trabalhei aqui por toda a volta. A carreira de ponto alto. Vou vir na terceira correntinha. E vou fechar com um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. E vou fazer mais uma carreira de ponto alto. Só que agora a gente vai trabalhar aumentos. Então aqui eu já faço um aumento. Que é um ponto alto. No pé das três correntinhas. Vou no próximo ponto. E faço um ponto alto só. No próximo eu faço dois pontos altos. Assim. E assim eu vou fazer por toda a volta aqui ó. Um ponto alto só. No próximo ponto. Dois pontos altos. No mesmo ponto. Chegou aqui ó. Vou fechar com um ponto baixíssimo. Aqui eu já vou cortar. Finalizei aqui ó. A carreira. Agora eu vou vir aqui. Vou pegar essa agulha aqui mais fina com o fio Duna. Eu vou fazer uma carreira de ponto tombadinho aqui ó. Eu tava trabalhando com a três e meio. E vou fazer aqui com a três. Aqui eu vou fazer três correntinhas. Eu entro aqui e faço. Dois pontos altos. Por isso que eu falei. Se vocês quiserem fazer aqui. E vir também vocês falham. A gente vai fazer aqui. Fiz aqui os três pontos altos. Vou pular aqui dois. E vou fechar aqui com um ponto baixo. E assim eu vou fazer por toda a volta. Da carreira de ponto tombadinho. Então eu vou fazer aqui a minha. Por dois. E aí eu já volto. Feito aqui ó. A carreira de ponto tombadinho. Fechei aqui com ponto baixíssimo. Vou cortar. Puxar aqui pra trás. Vou pegar essas duas aqui. Vou dar um nozinho. E eu já volto pra gente fazer a parte de cima. Cortar aqui ó. Fica assim ó. Agora a gente vai fazer a parte que fecha aqui ó. Que é essa mesma parte que a gente fez aqui. Esse início ó. Só que pra não ficar dúvida. Eu vou fazer aqui com vocês. Senão vai ter pessoas que vai ficar perguntando. Que pode fazer o anel mágico. Ou pode fazer aqui. Seis correntinhas. Aqui eu vou fazer dezesseis pontos altos. Contando aqui com essas três correntinhas. Feito dezesseis pontos altos. Já venho aqui e fecho meu anel mágico. Viro aqui pra trás. Depois eu venho e corto. Vou fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas e agora vou fazer aumento. Trabalhar dois pontos altos pra cada ponto dessa carreira aqui ó. Vou lá fazer a minha segunda carreira e eu já volto. Trabalhando aumento em todos os pontos. Chegou no final. Fecho na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Volto e faço um aumento. Vou no próximo ponto trabalho um ponto alto só. No próximo trabalho um aumento. Que é dois pontos altos no mesmo ponto. E assim eu vou fazer por toda a volta. E essa aqui é a última carreira. Tô só repetindo o que a gente fez no início da cestinha. Então eu vou fazer aqui ó. E eu já volto. Fazendo dois pontos altos juntos. E um ponto alto só. Feito aqui por toda a volta. Eu fecho com um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. E agora eu vou fazer a última carreira aqui. Que é uma carreira de ponto alto. Só ponto alto. Então eu vou fazer aqui a carreira de ponto alto. Quando eu finalizar essa carreira aqui. Que é a última carreira. Aí eu volto. Feito aqui por toda a volta. Eu fecho com um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. E agora eu vou fazer a última carreira aqui. Que é uma carreira de ponto alto. Só ponto alto. Então eu vou fazer aqui a carreira de ponto alto. Quando eu finalizar essa carreira aqui. Que é a última carreira. Aí eu volto. Agora aqui a gente vai costurar. Aqui ó. Com o enchimento aqui. Coloca aqui ó. Aí vai pegar aqui essas argolinhas. Que a gente deixou. E vai fazer a costura aqui por toda a volta. Vai girando aqui. Vai costurando. Vou costurar aqui a minha. E vocês costurarem a de vocês. Aqui eu já confio a costura. E já colei aqui o meu lacinho. Agora a gente vai colar aqui as frutas. E as nossas frutas. Aqui eu vou começar com as folhas. A gente vai passar cola. Assim ó. Passa só. Um pinguinho de cola. É só pra gente firmar. Aqui as folhas e as frutas. Não precisa passar muita cola não. Aí eu vou colar uma aqui no meio. Aí aperta assim ó. Assim ó. Pra ela ficar um pouco em pé. Como tem enchimento aqui. Quando a gente soltar. Ela volta um pouco. Aí agora eu vou colar assim ó. Mais duas. Passar um pouquinho de cola. Aqui. E vou colar aqui ó. Pegando assim. Aí vocês fazem as folhas de vocês. No tamanho que vocês acharem melhor. Essa daqui eu fiz com dez correntinhas. Assim tá vendo as folhas. Agora eu vou colocar aqui as minhas frutas. E vocês vão colocando aí. Do jeito que vocês. Achar que fica melhor. A minha eu vou fazer assim ó. Como eu quero ela assim. Eu coloco um pouquinho de cola nessa aqui ó. Nessa banana aqui. Aí eu coloco ela aqui. Minha melancinha eu vou colocar ela aqui ó. Bem em cima. Passo um pindinho de cola. Porque depois se vocês quiserem tirar. Vocês tiram. Você vê que não ficou legal. Aperta aqui. O caju eu vou colocar ele aqui ó. Assim. Então eu vou colocar um pouquinho de cola aqui. E vou colar ele aqui. Pra ele ficar assim. Nessa aqui eu coloco um pouquinho. Só aqui embaixo ó. Aí vem eu vou colocar ele aqui ó. Perto das folhinhas aqui. No abacaxi eu vou colocar ele aqui no meio. Então eu passo cola só aqui embaixo. Coloco ele assim. Essa aqui também ó. Vou colocar aqui um pouco de cola. Vou colar aqui. E o meu morango também aqui ó. E vou colocar ele aqui. Vem no meio. Aperta assim ó. E ficou assim. Nosso trabalho. Então esse foi o nosso trabalho de hoje. Já tenho essa outra aqui ó. E eu espero que vocês tenham gostado. Aí eu vou tá procurando com uma posição melhor. Pra tá mostrando pra vocês. Fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima aulinha. Com mais um passo a passo. E até a próxima. E aí Obrigado.